O que é o Blizzard Entertainment? Mas vocês perguntam bastante quais são as impressões, depois de jogar Warlords of Draenor, o que você tem para falar sobre essa expansão? O que vem por aí de Warlords of Draenor? Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que essa fase do Alpha é uma fase muito limitada. A Blizzard abriu apenas a primeira região da Horda nesse Alpha. Não tem ainda a parte da aliança, nem o resto do mapa. Os jogadores só podem testar as primeiras quests da Horda e ver um pouco das guarnições. Só um pouco das guarnições. Mas então, por que ela está fazendo esse Alpha? O que ela está mostrando nesse Alpha? Quais são as novidades? As principais novidades de Warlords of Draenor que a gente pode ver nesse Alpha são as mudanças da classe e da interface do jogo. Se fala muito, muito sobre guarnições, fala bastante sobre guarnições como uma das principais atrações de Warlords of Draenor, além da reformulação das raças. Mas o que a gente vê nesse Alpha, o que a gente começa a ver de mudanças na próxima expansão são as alterações nas classes e na interface do jogo. Vamos começar pelas coisas mais simples. Reformulação das raças. No Alpha, por enquanto, a gente pode ver o Orc, o Tauren masculino, o Anão e o Gnome. Somente essas raças estão prontas com a reformulação. Elas estão fantásticas. A versão do Alpha ainda não é a versão final. Ainda estão faltando muitas coisas, mas já dá para perceber claramente a diferença da... como era antigamente e como é agora, como é um novo jogo visualmente para os jogadores. Essas são as mudanças. É uma mudança que os jogadores logo de cara vão perceber. Mas uma mudança muito importante, que pouca gente está dando importância, é a mudança da interface do jogo. A Blizzard está mudando totalmente a interface do jogo. Totalmente é um pouco de exagero, mas ela está mudando bastante a interface do jogo. Ela está tornando o jogo mais intuitivo, mais fácil para os jogadores conseguirem as informações que eles querem. Então agora, só para dar um exemplo para vocês, o mapa. Você abre o mapa e quando você começa a se mover, o mapa fica translúcido. Você pode se mover com o mapa aberto. Você consegue ficar com o mapa aberto e se mover usando ali as instruções do mapa. A lista de quests também está muito mais fácil para os jogadores, até porque agora está dividido nos tipos de quests. Quests de história e quests bônus. E outras mudanças na interface, como colocar todos os brinquedos em uma aba separada e tirar os brinquedos das suas bags. Agora vai ter uma nova aba no banco só para você colocar itens de profissões de gathering. Então, mineração, herbalismo, couraria não, esfolamento. Só para colocar esses itens de profissão de gathering, uma aba só para isso. Para que os jogadores coloquem nas suas bags aqueles itens que eles querem guardar e não que tenham que ficar guardando nas bags itens de mineração ou brinquedos, coisas do tipo. Essas pequenas mudanças que melhoram muito para o jogador. Outras mudanças muito importantes que a gente está vendo é em relação às classes. E é aí que começa a ficar um pouco complicado. Até agora, as mudanças que a gente viu que foram introduzidas, apesar de serem pequenas em relação à reformulação e à interface, são muito boas. Mas agora, em relação às mudanças de classes, elas começam a entrar no campo da discussão. A primeira coisa que chama a atenção, que a gente fica de boca aberta, é que parece que a expansão está muito longe de ficar pronta. Quando a Brisa já apresentou lá na BlizzCon há oito meses atrás, o que ela falou com a gente é que oito meses atrás, o All of Drenor estava em um estágio mais avançado que Miss Top Pandaria quando foi apresentado pela primeira vez na BlizzCon. E agora, quando ela mostra para a gente o que ela já tem da expansão, é claro, novamente, ela não está mostrando tudo, ela está fazendo os testes por partes, tem coisa pronta que ela não está mostrando, mas quando a gente entra e olha o que está sendo mostrado, a gente fica um pouco perdido em relação ao All of Drenor. Primeiro que quando você entra no mapa, você vê áreas que não estão nem renderizadas, o que é muito normal no Alpha. Agora, se você pensar em relação ao Beta de Miss Top Pandaria, quando a Brisa já viu o Beta de Miss Top Pandaria, as áreas estavam prontas. Ela até chegou a modificar completamente aquela área inicial. A Floresta de Jardim foi modificada. A Horda começava embaixo e a Aliança começava em cima. Ela inverteu e refez toda a área inicial porque estava chata, mas estava tudo pronto. Agora, quando você entra nas áreas iniciais da Horda, a única que está no jogo, você consegue ver algumas partes que não estão nem prontas. E se a gente lembrar que depois que começou o Beta, Miss Top Pandaria foi lançado seis meses depois, a gente não consegue ver, pelo que a gente está vendo no All of Drenor, a expansão sendo lançada daqui a seis meses. Porque também tem as mudanças de classes. As mudanças de classes. A Brisa está fazendo testes ainda, testes que mudam completamente a jogabilidade de suas classes. E talvez sejam as mudanças mais radicais e mais profundas em todas as classes. Os Healers, eles mudam completamente. Todos os Healers foram modificados. Todas as classes sofreram mudanças, porque eles estão perdendo habilidades e estão perdendo poderes passivos. Algumas classes não são nem mudanças tão radicais assim. É apenas uma simplificação. O problema é que a gente está vendo a Blizzard apresentar mudanças agora que a gente sabe que tem que ser testada por muito tempo para ver se fica ou não no jogo. Essa semana ela apresentou uma mudança que agora cada especialização vai ter um atributo secundário mais indicado. Um atributo secundário com bônus. Ela foi apresentada essa semana agora, essa mudança. E aí, será que isso vai funcionar? É uma coisa que ela nunca tinha falado, que ela nunca tinha mostrado antes. Como é que isso vai funcionar dentro do jogo? Vai ficar bom? Vai ficar ruim? Esse bônus vai ter que aumentar, vai ter que diminuir. Ela vai ter que fazer muitos testes. O teste de PVP nem começou ainda. Então, quando a gente quer falar o que está acontecendo no Borloso of Draenor? O que está se achando em Borloso of Draenor? A pergunta não deveria ser essa, porque é pouca coisa. Mas o que está sendo apresentado levanta questões de que, nesse momento, a gente esperaria que a expansão estaria muito mais avançada. que a Blizzard já tivesse, e aí é um ponto muito importante, ela já estivesse convicta do que é o Borloso of Draenor. Às vezes, quando a gente vê essas mudanças, quando ela vê ela fazendo essas alterações, ela agora chegou a retirar todas as regenerações ativas dos healers, regeneração de mana ativa de healers. Retirou todas. O que dá a entender que ela está fazendo um teste como os healers vão conseguir healar sem essa regeneração de mana. Mas, nesse momento, a gente esperaria que ela já estivesse pronta e estivesse começando a fazer os ajustes para começar o beta. Só que não. O que a gente vê é que ela ainda está fazendo o teste que ela ainda não está convicta do que é e do que ela quer para o Borloso of Draenor. O que é muito preocupante. Porque depois, ela só pode começar realmente o beta. Ela só pode começar o teste aberto depois que ela tiver a certeza do que ela quer, do que ela pretende para a expansão. Não adianta ela começar o beta e ficar mudando toda semana. Porque o beta, hoje em dia, não é para se fazer teste. O beta é muito mais, até o próprio Alfa está se tornando isso, uma ferramenta de marketing para mostrar o jogo para os jogadores. No beta, você não faz tantos testes assim. Por isso que você chama muitas pessoas. E ela deve estar aproveitando esse Alfa para fazer esses testes. Só que é tanta coisa sendo mostrada, é tanta modificação, que a data de lançamento de dezembro não é tão surpreendente mais assim como era quando surgiu pela primeira vez. O Alfa de Borloso of Draenor, ele está mostrando para a gente mais dúvidas do que certezas. Não quer dizer que vai ficar ruim ou que vai ficar bom. O que dá para a gente ver é que não tem elementos ainda suficientes. Que a expansão ainda está longe de estar pronta. E o que é mais preocupante, que a Brisa ainda não sabe o que fazer para onde ir com o Alfa de Borloso of Draenor. O que ela realmente quer fazer com essa expansão. Mas por que será que ela está com tantas dúvidas? O que aconteceu? A expansão já não estava mais adiantada? Será que ela estava realmente adiantada e aconteceu alguma coisa? Pode ser. Eu vou deixar isso para um próximo vídeo, que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas eu quero a opinião de vocês, pelo que vocês estão vendo no Alfa de Borloso of Draenor. O que vocês estão achando das mudanças? O que vocês estão achando que a Brisa está apresentando para as classes? Deixa eu comentar uma sugestão aqui embaixo. Se você gosta do nosso trabalho, agora você pode assinar o Codex. É muito simples e muito fácil. www.patreon.com barra Lord Moes. Você entra nesse endereço e lá você vai ter a oportunidade de assinar o Codex. E essa assinatura tem grandes vantagens. Porque não tem um valor fixo. Você escolhe um valor. Escolhe um valor que não vai atrapalhar em nada a sua vida, mas você vai estar ajudando a gente a continuar a trazer esses materiais de World of Warcraft e de MMOs de uma maneira geral. E você assinando, você tem direito a benefícios exclusivos. Lives exclusivas, sorteios exclusivos, sorteios de montarias, de mascotes e até de jogos completos para quem for assinante e até de escolher quais os vídeos que a gente vai fazer nessa semana. E o mais importante vai estar ajudando a gente a continuar a trazer o conteúdo para vocês. Conteúdo sempre na melhor qualidade e melhorar ainda mais o conteúdo aqui do Codex. Não esquece de seguir o Twitter do Codex. Arroba o Luz do MMOs. Não esquece de ir ao blog do Codex. www.codex.com.br para saber de todas as novidades de Warlords of Draenor com exclusividade e em primeira mão. Se você quer saber o que acontece com Warlords of Draenor primeiro, antes de qualquer lugar, você tem que visitar o blog do Codex. E se você pode visitar também a nossa loja que vende produtos oficiais, canecas, bonecos, figuras de ação, camisas, livros, tudo isso na loja. E se tem um produto que você quer que não está na loja, basta mandar um e-mail para a gente. lordmoncil.com E não esquece de seguir a nossa página do Facebook Lord Moers. Codex, muito obrigado por assistir. 4 1 2 3 3 4 5 5 Obrigado.